Em outra parte da região leste, uma doença que acendeu o sinal vermelho da prefeitura de Manhoaçu é a febre maculosa. A Secretaria de Saúde do município confirmou hoje um óbito. Alessandra Garcia está ao vivo novamente. Alessandro, o paciente, segundo a prefeitura de Manhoaçu, era um homem que tinha 54 anos, né? Exatamente, Saulo. Assim como nesse caso de Ipatinga, essa morte também aconteceu no mês de abril, ali na cidade de Manhoaçu. A confirmação da causa dessa morte foi hoje pela Secretaria Municipal de Saúde de Manhoaçu. E a Secretaria disse que esse homem era morador do bairro Nossa Senhora Aparecida, mas teria sido contaminado em outros bairros onde há uma maior incidência do carrapato estrela, que é o transmissor dessa febre maculosa. A prefeitura também disse que esse homem, essa vítima, na verdade a Secretaria de Saúde, disse que essa vítima possuía comorbidades como cardiopatia, diabetes e também hipertensão. Nessa nota emitida pela Secretaria de Saúde, a prefeitura se solidarizou com a família, emitiu pesar pela morte desse homem de 54 anos e também pediu a população, orientou que a população tome cuidados necessários, cuidados importantes, como o uso de repelente, evitar áreas onde estão com maior incidência desse carrapato estrela, de acordo com essa nota, áreas mais alagadas, né? Mais próximas ali a rios ou lagos, né? Melhor dizendo. E também manter limpos pastos e também os lotes, além de usar repelente. E também para reforçar, Saulo, é importante lembrar que a febre maculosa é uma doença muito grave, mas é uma doença que tem cura. Então, quando tiver qualquer um dos sintomas que são febre alta, dor intensa pelo corpo, dor de cabeça e também muito cansaço, imediatamente procurar ajuda médica para evitar que o quadro se agrave e então evolua para uma morte, Saulo. Ok, Alessandra. Obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso. Só lembrando que também em Manhuaçu, a prefeitura já confirmou este ano duas mortes por causa da dengue e um terceiro caso suspeito de dengue é investigado em Manhuaçu.